Música Fala rapaziada, começando mais um dia aqui, nosso último dia de expedição Depois teremos mais 1.800 km de volta Dessa vez a gente visitando o Morro da Catedral, alinhando todos os carros para fazer uma foto bem legal Essa turma está de parabéns, todos, todos, sem exceção A galera está mandando muito bem, tanto no trecho como na comunicação do rádio O rádio é muito importante, você vira nos outros vídeos aí, o bate-papo do pessoal É carro no front, buraco à frente, porque a gente está rodando aqui No total a gente vai ter rodado aqui no Jala Fonte, por volta dos 1.000 km E praticamente, praticamente não, 99,9% de estrada assim, ó Estrada de chão, estrada de terra, levantando aquele areião, aquele poeirão Alguns é areia, melhor de andar, outros é terra, levanta mais um poeirão Então, se você não tiver o rádio comunicador, você se dá muito mal aqui E se você não tiver o carro certo, você se dá muito mal aqui também E se você não tiver o pneu certo, que é os Pangeia Speedmax Que tem lá no site da Pneu Store, com o cupom da Tonimax, você se dá muito mal também E aí? Vou ganhar ou não vou? Vou ganhar ou não vou? Ó, peraí, coloca mais dois aqui no bolso de trás pra ninguém ver, ó Esse daí, agora você dá dois na mão Só não, não quero não, não Vou vender, valeu, valeu, valeu O Filipão da Strike, não tem mapa O carro do cara da Strike, não tem mapa hoje aqui Mas tem outros Mas tem outros carros aqui, ó Tem uma Full, que é do Guiudino Que tem mapa da Strike A gente foi dar uma aceleradinha num trecho Nossa Senhora, nem se compara Nossa, nem se compara, nem se compara Trollersão Que ontem prometeu acelero, mas não deu certo Tá mandando muito bem também Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver se dá pra ver, né O seu Vanderlei Volvo 01 Tem uma parceria com a Divena Com o funcionário Divena Jeep E ele veio com uma rampage pra fazer um teste Daqueles, né Serão quase 5 mil km de teste E ela tá vindo muito bem Porém, um pneu traseiro O carro não tem culpa de nada O carro tá vindo bem pra caramba Super econômico, confortável Ele tá vindo em 4 pessoas dentro Ele, a esposa, a filha O namorado da filha Porém, um pneu de uso 100% urbano Rancou um pedaço do pneu Deixa eu ver É, não dá pra ver Mas rancou um pedaço do pneu Por quê? O pneu é ruim alguma coisa? Longe disso, rapaziada Muito longe disso É porque O carro pra aguentar o gelabó Tem que ser bruto, né Tanto o carro Quanto o piloto E copiloto Tem que ser bruto Vou te falar que hoje é o último dia de passeio Eu tô Só por dar biola Mas tá aí, ó Deixa eu Até ir pra trás Mostrar ali o Morro da Catedral Ou Serra da Catedral Que eu esqueço sempre Mais um ponto visitado Aqui pelo 4x4 OffroadClube Ponto Oficial Vou deixar aí marcado O Insta Pra galera começar a seguir E a gente vai ter Mais passeios Ao longo do dia de hoje Vamos acompanhando o vídeo aí Já aproveita Comenta e curte Compartilha Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda E eu vou deixar até o canal Da 4x4 OffroadClube Também vai ter um vídeo Completão Imagens aéreas Drone Embaixo d'água Rio Fervedor Vai ter tudo Acompanha o vídeo Até já Eu vou te falar Que eu tô me sentindo Provocado aqui, ó A gente não pode parar Em um trecho Que o meliante Da Strike Vem colocar O troller do meu lado Por quê? Sabe que tem mapa da Strike Você tá querendo me zoar? Tá, não é? É só pra te fazer uma É, tô vendo Tô vendo Não pode parar no trecho Que já tem a competição O pessoal é competitivo Aqui, ó Mas vamos fazer essa Já que a gente tá aqui Nessa parada Do Dessa cena Top Da Catedral do Jalapão Vamos aproveitar Fazer sorteio Dos parceiros, né? E agora o parceiro Tá junto conosco Vamos pra sombrinha aqui Que vocês vão ver Que a galera vai Concorrer E se você quiser participar De um De uma expedição Como essa Que vai acontecer Todos os meses Não Todos os meses Pro Jalapão Mas sempre vai acontecer Várias expedições Com o Grupo 4x4 Manda direto pra nós Que você pode participar O nenê de mamãe Explica aí Nenê de mamãe Bora que hoje Eu tô sorteando a garrafa Um vinho A gente já bebeu É, é só a garrafa Colocou a rolha de volta Mas por que você tá sorteando Uma garrafa de vinho, Gabriel? Aonde você trabalha, senhor Gabriel? Por favor, Azaril A gente traz vários vinhos Do mundo inteiro Praticamente Então eu tô sorteando A garrafa de vinho Pra você Que vai ficar irritado Que acabou o passeio Sossego Sossega Depois do passeio Que você vai ficar mais tranquilo Tá gelado o vinho? Tá climatizado já Na temperatura Quem não ganhar essa belezinha Vai ganhar um balde de 15% De desconto na compra total Não é de uma nem dois Então você é um sommelier Você dá curso de treinamento Sobre vinho? Eu trabalho com especialistas em vinhos Precisou de vinho? Aciona a gente na Zarril Campinas Dá uma ligada lá Gabriel Ou eu deixo aqui o link Pra você falar direto comigo Vou deixar o link aí Do contato direto do seu Gabriel Agora, Vanderlei Manda ver Bora Mexe o saco aí, Vanderlei Você fica lá É, é Fica lá Fica lá Fica Vai, vai, vai Vai, Gabriel Próximo Três Quem é o três Que tá fora? Peraí, peraí, peraí Quem não tá ganhando, ó Ganhou um válter É, por favor, seu Gabriel Ganhou válter de 50% de desconto A senhora bebe vinho, dona Elisabeth? Com o seu marido também Seu marido tem mais cara de cerveja Você bebe vinho, Claudião? De vez em quando De vez em quando Fazer a parceria, né? Dois Já era, Maurição Tchau Ó, quem perdeu Pega o carro e vaza Esse é o sorteio Pra sair do passeio É, é É o sorteio de despido Não, tem mais sorteios Tem mais sorteios ainda hoje Nove Quatro Começou de novo? Não entendi nada Começou de novo? Cinco Bom, eu vou colocar lá Debaixo do braço Que eu tô vendo Que eu vou ganhar Vou dar uma sossegada Três Vou dar uma sossegada Três Pessoal, só tem quatro O sete O onze O um E o oito Por favor, segura aí que eu vou ganhar Faz favor Você não tá fazendo nada mesmo Você não vai ganhar Vamos ver Vamos ver isso aí Puta merda Puta merda Vai lá, pega a taça lá Vamos lá Oito Tchau Como é que é A câmera de volta Eu não servo Eu não servo É dos carecas que elas gostam mais É o vídeo do vídeo Eu acho muito errado o organizador do evento participar das premiações Mas eu acho muito errado isso Mas partiu Partiu pra próxima cachoeira e fervedouro Finalzinho mudou As pessoas estão fazendo nada mesmo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olha coisa linda Que rio lindo Só não vou chegar perto ali porque Teve gente que já perdeu o celular Não quero falar quem foi Mas ele é conhecido como 01 aqui no grupo Olha aqui rapaziada, parque encantado Aqui é um poço com 8 metros de profundidade Parece que a água é escura né, dá uma olhada a cor da água Olha os peixinhos aqui embaixo no meu pé Até parece que a água é escura E daí aqui pra baixo, aqui onde a gente estava atrás é o poço E aqui pra baixo tem o rio Segue Faz umas quedas d'água bem legais O pessoal tá lá almoçando Eu já vim aqui dar uma conhecida no espaço Olha lembra o vale da lua lá em Chapara dos Veadeiros Quando eu fui no vale da lua da outra vez estava assim ó Dessa vez eu fui, vocês viram no outro vídeo Se não viram, deixa eu virar a câmera pra mim Se não viram eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo Que eu tava lá na Chapada dos Veadeiros Lá o pessoal tava Tinha só eu de carro na verdade lá Encontrei a Beth Cláudia, porém eu presentei várias cachoeiras e fui no vale da lua mas dessa vez estava meio seco o vale da lua Pô aqui acho que dá até pra dar uma escorrega hein Será? O pessoal tá almoçando ainda É o último dia né Último dia de visitação na verdade Teremos ainda mais dois dias e meio de estrada A gente tá seguindo até Palmas O pessoal já tá com a bateria mais arreada, mais fraca um pouquinho Só tomar um energético no meio do caminho Que a gente acorda, desperta Agora depois do almoço, só entra nessa água gelada Vai dar uma despertada Tem mais vídeo pra vocês aí, não sai daí não Acabei de quebrar um para-brisa Ó Tentei dar uma salvada ali pra ver se dá um reparo Não tá no campo de visão Mas A gente saiu da terra, entrou no asfalto Asfalto novinho ó Pedrinha pequenininha Acabei jogando uma pedra pra cima e pegou para a visão do seu Cláudio Pode acontecer, pode acontecer Mas eu já tenho até onde levar esse carro pra fazer esse Esse reparo aí ó Lá em São Paulo arruma Bora Paramos aqui na cidade de Lagoa do Tocantins Como não teremos mais trecho de terra Somente trecho de asfalto Todo mundo enchendo o tanque E todo mundo dando uma calibrada nos pneus Manter os pneus originalmente ali com as suas 32 libras Vanderlei, lembrando que pneu é na Pneu Store Bora fazer um sorteio pra rapaziada? Bora fazer um sorteio Bora fazer um sorteio pra rapaziada então Os participantes estão desesperados aguardando Olha ela aqui ó Aguardando Desesperada Se eu não ganhar vai ter que fazer de novo Mas o pneu que vai ser sorteado é 37 polegadas Vai caber na Renegade? Não entendo disso Vai dar um jeito Vai dar um jeito Segura aí então que a gente vai reunir o pessoal A Pneu Store que é patrocinadora oficial do canal da Torimec Que inclusive colocou os monstros lá na nossa loira Deixa eu mostrar novamente aí pra rapaziada Quem não viu Eu tô rodando nesse trecho completo Cerca de 5 mil quilômetros Com os Speedmax Pangea Pneu top Medida monstro 315, 70 Aro 17 Meu Pneu foi muito bem em todo trecho Saí de São Paulo Peguei um pouco de água Não escorrega Pneu bom Pneu macio Cheguei aqui no Areião Se comportou bem pra caramba Bem demais Mas o sorteio aqui Falei a brincadeira Não vai ser de um jogo de pneus Mas vai ser de um cashback no valor de mil reais Na compra de um jogo de pneus Speedmax Lá no site da Pneu Store Lembrando que ainda tem o cupom da Torimec Que é Torimec pra todo site Deixa a galera se reunir Vanderlei tá removendo os adesivos Só não remove a pintura dos carros, tá? Mantém a pintura original Torimec Ah, caramba, Vanderlei Eu faço propaganda pra todo mundo Esqueço da minha propaganda Apaziada, agora deixa eu explicar A Pneu Store que colocou os Pangella Na nossa loira Oferecer um cashback no valor de mil reais Pra quem comprar um jogo de pneus Speedmax Qualquer lugar do Brasil Tem o cupom da Torimec De desconto Você pode receber os pneus da sua casa Você pode escolher os mais de quatro mil pontos Pra receber o pneu direto lá na Alcina Montar E mil reais Tá legal de cashback Tá muito bom Não tá bom? Excelente Gabriela quer ganhar? Eu vou tirar a bolinha dessa vez Olha aqui, ó Tira o da Gabi Tira o da Gabi Vai ser o primeiro Vai ser o último Vocês querem o primeiro ou o último? Vocês querem o primeiro ou o último? Primeiro 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 Tá bom Tira a mão daí Quem vai participar? Eu vou pegar Então vai Trinta e dois Trinta e dois Positivo É o Cameramator Fernando E tem outros produtos que eu vou presentear na verdade O casal mais aventureiro A EduMax do Brasil E a Lua e os médicos Mandaram um kit Um masculino e um feminino EduMax do Brasil Que você pode encontrar nas grandes redes aí Do Brasil afora Faça de lavar a mão mais conhecida do mercado EduMax do Brasil E eu vou entregar então Aí eu vou presentear Não vou entregar não Eu vou escolher o casal mais aventureiro Que é aquele casal que acordou Às três e meia da manhã Pra ir vendo na cena Que bonete E o Ricardo Eu escolhi, tá bom Eu escolhi de coração Tem um kit da Lui Cosméticos E da EduMax Pra vocês É um kit masculino e um feminino Aí vocês escolhem Qual vai participar qual Tá bom Fechado Valeu Então aqui agora A gente encerra a nossa expedição de Alapão Queria agradecer Ao turma A toda a galera que Fez a viagem junto com a gente Agradecer todos os parceiros Que vão deixar listados Aí no final do vídeo Obrigado Valeu Que outras expedições Venham pela frente Que vocês possam Compartilhar junto com a gente Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Comenta, curte, compartilha Manda pra aquela galera Que você sabe que gosta do mundo Off-road Que talvez na próxima expedição Eles podem estar junto com a gente Beleza, rapaziada Obrigado Tchau 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 Tchau